Oi, bebê! Bom dia! Bom dia! Tu acordou disposta a conversar? É! Quando eu vou chamar a mãe, tu dormiu bem? Ai, que gostoso! Ai, tudo bom? Tudo bom? Conversa com a mamãe, conversa com a mamãe. O que tu quer me contar? Tu teve sonho bom? Tu sonhou coisa boa? É! Dormiu bastante? Descansou? Ai, que coisa boa! Que coisa boa! Hum, cadê o bebezinho? Cadê o bebezinho? Dá oi! Oi, mamãe! Dá oi pra mamãe! Oi, mamãe! Ah! Ai, que coisa mais bonita da mamãe! Que coisa mais bonita da mamãe! Hã? Cadê a mãe queixinha linda? Ai, tá aqui meu bebezinho! Tá aqui meu bebezinho! Aham! Que coisa fofa! Que coisa fofa! Ai, mãe! Tu filma eu toda hora, mãe! Tu fica me filmando toda hora! Que coisa séria! É! É! O que que tu fica querendo? Ah! O que que tu fica querendo com isso? Depois tu fica me olhando só pra ver como é sua querida! É, né? É! Ai, Mimoja! Mimoja tá, mamãe! É! Vamos fazer bem rapidinho esse filminho hoje! Só pra dar um oizinho assim! Um oiz geral! Pra galera! Né? Dá oizinho! Oi! Oi! É! Bye, bye!